Tá vendo? Ele faz tudo burro! Porque não é pra você fazer um caminho mais largo. Esse é o caminho que eles vão caminhar e acabou. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Põe lojinha. Põe lojinha. Põe lojinha. Vai, gente. Vocês estão me irritando. O problema é deles! Põe o balão, Renato. Caralho, essa guria insuportável. Filha da puta. Como é que eu giro essa caceta? Pois é, esse é o problema. Você não sabe de nada! De nada! Você não sabe nada. Caralho, tá vendo? Agora, now we're talking. Tá vendo? Chega! Tem saudades quando o parque tinha diversão. Mas só tem lojinha. Cala a boca! Cara, vocês são os imbecis! Não é o parque de diversão, é o parque de alimentação. Não vou pôr brinquedo, porque não é pra pôr brinquedo ainda! Põe junto! Meu amor! Silencio! Silencio! Eu te mato! Caralho, você... Meu amor, você não ia fazer uma piada muito infame agora. não mas pois é mas eu tenho que pôr mas aonde é tipo ali será que cabe ali assim não vale não 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 você cala a boca que eu lógico vida tá sobrando não eu preciso achar primeiro aquele que é o observers jennifer lá o cara olha lá de cima aqui ó torre de observação olha o tamanho dessa rola o parque é de quem porra vai se fuder o nome do parque é o que porra puta que pariu eu vou pôr eu vou pôr isso daqui aqui eu vou pôr aqui eu vou pôr aqui ó cara eu gosto eu gosto de deixar bonito agora vamos eu vou pôr 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 olha o tamanho disso cara olha que lindo não põe aí na frente ali vai ali no canto calma gente do nada o troço ficou maluco para andar aqui ó venda dos rã tem animado compor animadores todos não animador é tipo ele pode sair já com o vestido já e na treta aqui ela por aqui ó o cara sai e tipo nossa eu peidei e subiu um cheiro de bosta aqui velho que caramba é como é como se eu tivesse morto velho é sério que é o inventador cara mano eu joguei gás lacrimogênio aqui atrás e aí e aí e aí e aí e aí filha da puta filha de uma putinha imunda e barata seu desgraçado lá acho que essa data a ferida ou da felicidade muitos anos de filha da puta be 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 sure to subscribe to my channel if you haven't already Cause subscribing makes you feel good